Vem sambando, vem mexendo Vem sambando para a frente, bonitinho Balançando para os lados, isso é demais Jogue a mão na cintura e vá mexendo, vai mexe E você mexe tão gostoso, você é demais Demais, que verdade Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Tá gostoso, tá gostoso demais Tá lhe vindo mexendo, tá gostoso demais Tá todo mundo querendo, tá pertinho de você É gostoso demais E poder lhe dizer, olha só Vai render, vai render, vai render Tá rendendo tudo por aqui Sim, ó E vai render, vai render, vai render Vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Na sonoplastia, ele Paulo Baiano O balançado mais gostoso do Brasil Vem sambando, vou tentar Todo mundo sambando Tá vendo minha prima, como é tão fácil Não tomei curso nem nada E tô fazendo você quebrar Bem gostoso Vem sambando, vem mexendo Vem sambando, vem mexendo Vem Jogue a mão na cabeça e vai descendo Vai Vai descendo, vai Vai descendo, vai mexendo Com o bumbum pra trás Isso é bom, hein? Bote o dedo na boquinha e vai subindo Vai 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 Jogue a mão para a frente e o bumbum pra trás Que saúde Balançando para os lados Isso é demais Jogue a mão na cintura e vai mexendo Vai Mexe Mexe E mexe E você mexe tão gostoso Você é demais De mais de verdade Sabe como é que tá? Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá lhe vindo mexendo Tá gostoso demais Tá todo mundo querendo E eu também Tá pertinho de você É gostoso demais E vou dele dizer que o tu Vai render 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 Render Tá gostoso 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 Tá gostoso